O posto de atendimento ao trabalhador de Caraguatatuba inicia a semana com 142 oportunidades de emprego. Destaque para 5 vagas de técnico de manutenção elétrica, 2 vagas de mecânico de linha média e leve, 2 vagas de garçom em quiosque, 1 vaga de esteticista possuir CRBM ativo, 1 vaga de salgadeira para PCD, 1 vaga de auxiliar de limpeza possuir laudo médico atualizado. Para mais informações, os interessados devem comparecer das 8 às 14 horas e levar RG, CPF, carteira de trabalho, PIS e o currículo atualizado. Importante lembrar, o PAT só aceita currículos presencialmente. Moradores da região sul podem ir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor, localizado na Avenida José Lculano, 7495, no bairro Travessão. A população das regiões norte e centro segue com atendimento no PAT, na rua Taubaté, 520, no bairro Sumaré.